É qualquer tropa não tá, é a tropa do urso, é a tropa do urso Poder de fogo no porte do pai, virou comentário de gana Tá sabendo que o peito de galho ele ficou vazio Na hora da troca não deixa de... Tem que dar de frente o proibidão do rio, tem que respeitar Vai voar, vai voar, vai voar, vai voar, vai voar, vai voar Fica na frente do mano urso, que tu vai ver metal batendo Fica na frente do fiel, que tu vai ver metal batendo Fica na frente do terrível, que tu vai ver metal batendo Não gosta muito de fuma, maconha, mas do nosso vice é ver cana correndo Não gosta muito de fuma, maconha, mas do nosso vice é ver cana correndo Fica na frente do casil, que tu vai ver metal batendo Fica na frente do lobo mau, que tu vai ver metal batendo Fica na frente do jajá, que tu vai ver metal batendo Fica na frente do tampinha, que tu vai ver metal batendo Não gosta muito de fuma, maconha, mas do nosso vice é ver cana correndo Fica na frente do filhote, que tu vai ver metal batendo Chica na frente do GB, que tu vai ver metal batendo Chica na frente do Marquinho, que tu vai ver metal batendo Chica na frente do Gato Mole, que tu vai ver metal batendo Chica na frente do Mano Rádio, que tu vai ver metal batendo Não gosta muito de espuma, maconha, mas o nosso vice é becarna correndo O Pepinha sonhou com o Juro, o Jataga sonhou também Se o Lagoche vim sonhar, vai pra fogueira também Que indiferente de alemão, só vive a realidade Sempre pronto pro conflão, sempre pronto pro combate Em menos de 12 meses, nós vem dominando tudo O 18, o Abarão, Jataga, Gui, Jorge, Du S, J, 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 Peri, Vera, Rio e Uquandu Primavera abre o olho, nós se vê do Ouro E pra tentar no juramento, é missão suicida Se alemão se aventurar, ela mesmo que ele fique tão Corre na coste, vai chegar sua vez O urso caça alemão dando rajada de G3 Corre coelhão, vai chegar sua vez Que é o caça alemão dando rajada de G3 Corre lagote, vai chegar sua vez Terrível caça alemão dando rajada de G3 Corre coelhão, vai chegar sua vez Lobo mau caça alemão dando rajada de G3 O caça alemão dando rajada de G3 O urso caça alemão dando rajada de G3 Corre coelhão 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 mass llamar manifested Corre coelhão dos Julgues,ungen por울 Corrego Corre coelhão dos Julgues,ungen por projectiche Tronte-Lca e Trazada de G3 Corre coelh'19уют o narrador de G3 Não vai recuar, assina a choque quando ela pretende Salveu o grego, domina a viela, meioca no óleo, não falho a cana Ai, que guerreiro de pé abatido, ai que saudade neguinho, sabe Fuma no churamento é fogo contra fogo, polícia mandado, ficou doi fudido Puta que pariu, tem que ir a praça, eu mando o pefa porque foi embora Mano, o peço corre, que o bom Deus o ganha, lembra de morrer, meu peito Pra amenizar vai subir um balão, que é quando o vento ela tá de pino Mas a gente vai pegar, não está homem, despreparado, leva só de fora É hoje que a tropa não dó, do dia trocando com a bota A peça não entra tão fácil, por isso que vende helicóptero Brindado até tanque de guerra, querendo oprimir nosso bonde Pensando legal, cês apela, não pera, cês usa até drone Força Nacional e cão farejador, vem com o mandato prender nossa tropa No juramento tomar prejuízo, só fica sentindo o cheirinho da pobre Então tá, bonde pesado, bota o blindado pra dar Mandado não passa, batido, polícia no morro não anda Então vem, nós é sinistro, o azul escuta o meu recado Se tentar encostar lá no urso, vai ser alvejado por todo o seu lado Se tentar encostar no fiel, tu vai ser alvejado por todo o seu lado Se tentar encostar no terrível, vai ser alvejado por todo o seu lado Se tentar encostar no cacute, vai ser alvejado por todo o seu lado Se tentar pegar o lobo mal, tu vai ser alvejado por todo o seu lado Se tentar encostar no chacato, vai ser alvejado por todo o seu lado Se tentar encostar no tampinha, vai ser alvejado por todo o seu lado Se tentar encostar no filhote, vai ser alvejado por todo o seu lado Tchau, tchau.